Uma coisa que nós temos que saber é que fazer greve é liberdade individual. O direito de fazer greve é um direito normal do indivíduo. E sendo uma coisa que todo mundo está de acordo e foi avisado antes, então não vejo problema na pessoa fazer greve, ela marcar uma manifestação para fazer greve. Então temos que discutir isso e temos que nos informar sobre isso, temos que disseminar esse conhecimento do movimento da liberdade online brasileiro atual. Assim, grevista é apenas um militante de uma causa específica, como qualquer outra. Então é normal, segue o jogo. Então essa é a ideia que tem que ficar fixada na cabeça de vocês hoje. E temos que estar junto nessa. Então discutir sobre o direito de greve, a liberdade de greve e movimentos grevistas no Brasil é uma ideia que poderia ser interessante. E por hoje é isso. Muito obrigado para você que ouviu, que assistiu. Até a próxima. Valeu, falou, tchau. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.